O Rio de Janeiro abriga hoje parte da memória da diáspora africana, ou seja, da imigração forçada de pessoas para serem escravizadas. Só na região conhecida hoje como Porto Maravilha, desembarcaram mais de um milhão de africanos. Lá também fica o Cemitério dos Pretos Novos, que guarda nossa história e nossa memória. Mas os administradores do Instituto, que preserva o local, alertam. Sem a ajuda da Prefeitura, o Instituto pode ser fechado. A reportagem é da TV Brasil. Milhares de africanos desembarcaram no Rio de Janeiro pelo Cais do Valongo, para serem negociados como escravos no mercado de vendas. Um casal que comprou um terreno nas proximidades do local, no final dos anos 90, fez uma importante descoberta. Um cemitério com ossadas de muitos deles. O local foi preservado e se tornou um instituto, que corre o risco de fechar as portas. O motivo é a interrupção do repasse de verbas pela Prefeitura. Muitos dos africanos que vieram nos navios chegaram ao rio mortos ou com graves doenças. Eles foram deixados em valas comuns, que permaneceram abertas até estarem repletas de corpos. O Instituto se tornou um espaço para preservar essa memória e também para a reflexão sobre a cultura africana e afro-brasileira. O cemitério dos pretos novos é o único cemitério encontrado nas Américas que tem um repositório genético de indivíduos africanos. E também é um local de memória de todo o sofrimento do povo negro dentro dessa lógica perversa que é o mercado de escravo. As atividades do Instituto só estão sendo mantidas devido a colaborações. Mas para o mês de maio ainda não se sabe como será o funcionamento. A gente chama aqui o cemitério vivo, os ossos falam o que aconteceu, o que aconteceu que é esse grande crime contra a humanidade, que é a escravidão. Eu digo assim, isso aqui mostra para não se fazer mais.